Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje eu vim aqui testar duas formas de como aplicar viés. Eu já tenho a minha forma preferida, mas hoje eu vim testar duas formas que eu vi pela internet, então eu quero testar aqui para ver se dá certo. Vamos lá? Vem comigo que a gente vai testar e eu vou te contar tudo sobre as duas formas e o porquê que você deve fazer uma e não outra. Tudo bem? Então, bora para o vídeo! Então vamos testar duas formas, tá? Então eu tenho aqui o meu viés e eu tenho um retalho aqui e eu vou começar a costurar de um lado e depois eu vou partir para o outro para a gente fazer os dois testes para ver qual que fica melhor, tudo bem? Então eu tenho aqui o meu viés, eu vou tirar aqui o meu viés, tirar um bom pedaço de viés para a gente fazer este teste, tá? Esse viés aqui é um viés de algodão, ele é um viés de algodão e ele tem um centímetro, dois centímetros de largura, tá? É um viés um pouco mais largo. E aí, você coloca assim e ele fica o viés direitinho, tá? Normal, esse daqui já tá, ele tá engomado, por isso que ele tá meio durinho assim, porque ele tá engomado. Mas não tem problema, eu vou cortar ele aqui no meio pra gente começar o nosso teste. Na máquina eu vou usar uma linha preta pra você ver a costura de um lado e do outro, tá tudo bem? Mas normalmente a gente usa a linha da mesma cor do viés pra que a linha não apareça, pra que a costura, né, não apareça no acabamento da peça. Então a gente geralmente usa a linha da mesma cor do viés ou da cor da peça, caso a gente queira fazer um contraste de viés com a peça, tá? Então, eu vou usar aqui a cor preta só pra você ver a linha mesmo, como ficou a costura. Eu vou usar a costura reta tanto de um lado aqui, quanto do outro aqui. Então, vamos pra máquina. Nesse primeiro truque, como que iremos fazer? Vamos abrir essa parte aqui, ó. Vamos abrir uma das partes aqui e vamos colocar bem rente aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, bem rente assim, ó. Tá vendo? E vamos passar uma costura reta aqui acima do... da borda. Então, nessa parte de cima aqui a gente vai passar uma costura reta. Alinhando bem a peça e não saindo da margem de costura. E agora que a gente fez isso, vamos virar o viés assim e vamos virar a peça e vamos colocar ele assim. Do mesmo jeitinho que eu tô fazendo. E agora sim a gente vai passar uma costura reta desse lado de cá. Prontinho, costurado. Agora a gente vai pro outro lado, tá? Costurado. Agora a gente vai fazer esse daqui. Esse daqui vamos fazer a tradicional maneira que é colocar aqui assim, ó. Dobrar ele bem dobrado. Dobra ele, mantém ele retinho. Estica ele um pouquinho assim, ó. Pra ele pegar forma. E vamos colocar ele aqui, ó. E vamos alfinetar. Então, tem aqui o alfinete. Vamos alfinetar dessa forma aqui, ó. Assim que a gente vai alfinetar, pegando os dois lados. Alfinetado, chegou a hora de costurar. Costura reta, bem perto da margem. Como que ficou as duas costuras? Primeiro a gente fez essa daqui, né? Que é a costura que a gente fez uma costura, duas costuras. Que é a por dentro, né? Que é você colocar o viés assim, né? Ó. Abrir o viés e colocar assim. Depois virar ele. Então, foi essa a primeira costura. E a segunda foi aquela que a gente esticou o viés, tudo. Então, essa daqui foi a segunda costura. Qual a diferença da primeira costura para a segunda? Tenho várias, várias coisas pra falar. Primeiro. Essa daqui, você viu que ele fica meio ondulado? Então, ela é uma forma assim de costurar o viés. Também recomendo. Basta ter um pouco mais de coordenação. Pra não deixar o viés assim meio ondulado, tá? E esse lado de cá, você viu que a gente esticou ele, assentou bem o viés. E ele ficou certinho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui a costura um, aqui a costura dois. Eu vou virar ela aqui pra você ver a parte de trás. Aqui a costura um e aqui a costura dois. Tá vendo como que ele ficou meio ondulado aqui, ó? Tem aqui uma barriguinha aqui. Então, por quê? Porque a gente foi esticando o viés no decorrer da costura. E essa parte aqui, a gente alfinetou ele. A gente fez todo um processo pra deixar ele bem assentadinho na peça. Então, há diferença sim, tá? Na hora de você colocar o viés na sua peça. Um fica mais bonitinho, o outro fica mais desalinhado na sua peça. Então, o viés, ele vem assim. Tô falando de viés que você compra em lojas, tá? Os viés que a gente já faz em casa, ele não tem essa goma. Então, ele não vai esticar assim, ó. Ó. Tá vendo que ele tá esticando, ó? Então, ele fica mais assentadinho, ó. Daqui eu posso fazer uma costura que ele não vai sair do lugar. Eu só vinco ele aqui, ó. Pronto, ele tá assentadinho. Eu posso passar uma costura reta ou um ponto decorativo aqui em cima que ele não vai sair do lugar. Se eu quiser alfinetar, pode alfinetar também. Essa é uma das formas práticas de você aplicar viés. Qual o modo mais rápido e mais simples de aplicar? Essa parte aqui, que é o número dois. Que foi a segunda aplicação que a gente fez de viés, tá? Essa é a aplicação número dois. A primeira costura que a gente fez, né? Ela... Você vai precisar de ter um pouco mais de coordenação e vai precisar ter um pouco mais também de atenção. Porque se você errar na primeira costura, a segunda costura vai sair totalmente desalinhada. Entendeu? A costura número dois, que foi a segunda aplicação de viés, ela permite que você não erre, praticamente. Por quê? Porque, como eu falei no começo, o viés, ele fica bem assentado. Então, é só você colocar na peça até o final da peça, ó. Assim, ó. O viés desse jeito até o final da peça. Que ela vai ficar bem assentada. Então, você colocando o viés até o final da peça, totalmente dentro do viés, não tem como você errar a costura, tá? Claro que você pode alfinetar ou colocar presilhas aqui pra você ter uma coordenação melhor na hora de aplicar o viés. Porque viés é um... É um acabamento que é realmente um pouco difícil de se aplicar. Mas, é muito fácil você colocar viés em uma peça. É só... Basta apenas um pouco de treinamento pra você pegar a manha de aplicação de viés. Deixa aqui nos comentários qual... Qual forma você mais faz em aplicação de viés. A forma número um ou a forma número dois? Deixa aqui nos comentários. Deixa também nos comentários se você gostou desse vídeo. E, claro, se você gostou, deixa like, né? Deixa like, porque a gente gosta. E, se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui no botãozinho vermelho pra não perder os próximos vídeos de dicas de costura. E, também, a gente testando costuras novas. Combinado? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri